Nós cremos que a coroa que Ele usou não foi em vão. Você crê nisso? Então adore juntamente conosco. A coroa que Ele usou Não era de ouro Apesar de o coroarei Como rei Não era de rubi Ou diamantes Mas era feita Só de espinhos Por que tratar o rei Desta maneira E por que fazê-los a coroa tal Ele nunca Foi forçado A usá-la Escute Mas por amor Deixou o seu lar real A coroa que Jesus A coroa que Jesus Sobre a cruz Que jamais Que jamais será de usá-la Outra vez Outra vez Outra vez A coroa que Jesus A coroa que Jesus Que Jesus A coroa que Jesus Ele atropou E jamais terá de usá-la Outra vez A coroa que Jesus Jesus usou na cruz Ora feita para mim Ele a trocou Pela minha salvação E jamais terá de usar outra vez 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 A coroa de Jesus usou na cruz Ora feita para mim Ele a trocou Pela minha salvação E jamais terá de usar outra vez A coroa de Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a trocou Ele a trocou Pela minha salvação E jamais terá de usar outra vez E jamais terá de usar outra vez E jamais terá de usar outra vez Ele a trocou Ele a trocou Ele a trocou E jamais terá de usar outra vez A coroa de Jesus usou na cruz Obrigado.